Oi gente, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem com vocês. Bom, eu tava esperando aqui melhorar o barulho da obra pra poder gravar pra vocês, só que isso não vai acontecer nunca. Então vamos gravar com barulho mesmo, eu vou gritando aqui, vocês vão se esforçando aí pra me ouvir, tá? Então vamos lá, o vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou lavar as roupinhas da Laura. Vocês podem imaginar a emoção que eu tô sentindo, né? Eu já chorei, já... Nossa, gente, já agradeci a Deus milhares de vezes, porque, assim, pra mim é simbólico esse momento, como assim ela vai chegar mesmo, realmente ela existe e tá acontecendo, sabe? Mas tem muitas delongas, não vamos entrar nesse assunto, senão eu já começo a chorar aqui na frente de vocês de novo. E eu vou falar pra vocês o que interessa. Bom, vamos falar sobre lavagem de roupa de bebê. Esse é um vídeo de uma mãe de primeira viagem, então, gente, eu não tenho experiência com isso, né? Eu só tô compartilhando com vocês o que eu vou fazer, né? Para isso eu fiz todo um estudo, né? Como sempre. Então, eu pesquisei bastante na internet, eu li artigos, eu li recomendações médicas, assisti vídeos de mamães, conversei com pessoas. E, bom, como tudo na maternidade, na vida, a gente tem que ir pegando as opiniões, lendo as coisas e formar a nossa própria opinião e nosso próprio conceito sobre as coisas. Então, várias coisas, sim, eu descartei, várias coisas eu peguei pra mim e eu fui adaptando com a minha realidade. Eu acho que a gente tem que adaptar com a nossa realidade também. Então, eu vou explicar pra vocês o que isso significa, né? Como que eu vou fazer essa lavagem das roupas. A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês é que é necessário a gente comprar alguns materiais diferentes pra poder fazer a lavagem das roupas do bebê. E depois eu vou entrar no conceito sobre lavar a roupa na mão ou não, né? Então, eu achei importante eu comprar, por exemplo, essa bacia aqui, ó, não reparem que tem uma aqui dentro. Essa bacia aqui pra roupa limpa, tá? Você não precisa fazer isso, mas eu achei necessário pra mim. É lógico que não vai caber todas as roupas dela aqui, mas como eu vou lavar por partes, então vai cabendo. E eu achei interessante comprar uma separada da nossa porque a roupa do bebê é muito sensível, o bebê é muito sensível, né? Então, eu quero lavar tudo separado, tudo certinho e tal. Então, eu acho que um balde virgem é uma coisa legal. Eu comprei um balde de lavar roupa também, que é esse aqui, ó. Sim, eu comprei cinza, tá? Porque eu amo cinza. O quarto da Laura tem muita coisa de cinza, apesar que o balde não vai ficar lá. E eu não gosto muito de coisinha de plástico de criança, assim, sabe? Tipo, rosa com coroazinha, com não sei o que, não é meu gosto. Mas tem pra comprar, se você é afim. Tem tipo kits de bacia, balde, bem interessantes, assim, gente. Mas pode ser qualquer um, tá? Desde que não seja, que você nunca usou pra suas coisas, suas roupas ou serviços de casa, essas coisas assim. Aí, temos o produto que a gente vai usar pra lavar as roupas. Eu optei, depois de muita pesquisa, a minha mãe sempre usou o Ola com o Daniel, né? Eu gosto muito do cheiro. Mas, assim, eu andei pesquisando, cheirando pelos mercados e acabei optando pela Vida Macia. Esse é o sabão Vida Macia, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Ele é específico pra roupa de bebê e roupa de criança. Tem pessoas que falam que é melhor só o sabão de coco mesmo, de barra, tem o líquido. O Ola mesmo tem o líquido, né? Mas isso é uma coisa muito particular, gente. Aí vamos entrar na questão amaciante. Tipo assim, é bem dividida a opinião sobre o uso de amaciante. Vamos dizer assim, 50% das coisas que eu li não se recomendava usar amaciante e outras 50% falavam que não tinha nada a ver. Eu vou optar por usar amaciante porque, assim, eu acredito que colocando um pouquinho, assim como o sabão também, não faz mal. E é uma questão assim, é um risco que você corre, né? E se caso a criança tiver alergia, ela pode ter alergia só ao próprio sabão mesmo, na minha opinião. Então, é uma questão de, infelizmente, a gente tem que testar. A gente tem que usar. Se caso vem que dá alergia, a gente tem que trocar, tá? O sabão eu não tô com ele aqui, o amaciante eu não tô com ele aqui porque eu ganhei uma amostra, uma amostra não, uma quantidade de uma amiga minha pra eu testar nas roupas da Laura pra ver se eu gosto do cheiro que vai ficar porque ele é bem concentrado. Então, assim, o cheiro dele é forte quando você sente no vidrinho e você usa bem pouquinho na roupa e fica um cheiro mais delicado. Então, antes de eu comprar, ela me deu essa quantidade dela pra eu poder testar. Mas eu vou colocar a foto aqui pra vocês. É esse amaciante da Kiko, tá? Eu vou testar. Se caso eu não gostar dele, a segunda opção de amaciante que eu vou usar vai ser a Comfort. Eu vou colocar a foto aqui também. Que daí eu nem comprei também porque eu vou fazer esse teste pra depois ver. Então, vai ser isso que eu vou fazer. Agora vamos pra separação de roupa. Por favor, não reparem a bagunça, gente. Eu fiz uma separação assim. Primeiro que eu quero falar pra vocês. Nádia, você vai lavar todas as roupas da Laura? Vou. Eu vou lavar todas que eu tenho. Por quê? Eu tenho até mais ou menos os nove meses. Ah, mas ela não vai usar e tal, não sei o quê. Mas o que eu penso? Assim, isso é uma opinião particular. O que eu acabei... Aliás, poucas pessoas fazem isso. Mas é uma coisa que eu imaginei. As roupas, como qualquer uma que a gente compra, ela é muito suja. Um monte de gente passou a mão, tem roupa aqui importada, viajou oceanos ou viajou milhas e milhas pra chegar aqui. Então, de tudo passou nessas roupas. E como eu vou guardar mais ou menos no mesmo lugar, que seja numa cômoda, mesmo que seja gavetas diferentes, olha a paranoia da pessoa, né? Então, eu acho que uma bactéria pode passar e tal. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou lavar todas, né? Lógico que eu vou começar pelas prioridades. Vou lavar todas. E essas que são maiores, eu lavo depois de novo. Porque aqui nós não tem preguiça, né? Até tem, mas a gente supera. Mas então, gente. Vou mostrar pra vocês como que eu separei as coisas. Como que eu vou separar na hora de lavar, tá bom? Olha, eu fui separando, por exemplo, as roupas, independente do que é boro, o que é por tamanho, pra uma questão de organização depois pra eu guardar. Pra me facilitar pra mim. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu separei tudo por tamanho e por categoria. As roupas, elas estão todas juntas por enquanto. Então, roupas RN, roupas P, roupas RN, aqui no encosto do sofá tem seis meses, nove meses. Aí, eu separei lençóis, edredons. Fiz uma separação aqui individual de coisas de linha, de tricô, de crochê, essas coisas assim. Brinquedinhos também, sim, eu vou lavar os brinquedos. Só que depois eu vou falar pra vocês qual que é a prioridade. E aqui, gente, eu tenho mantas e cobertinhas, tá? Agora que eu vi que tá faltando uma coberta aqui, depois eu vou pegar. Toalhas, paninhos de ombro e boca, né? Aqui tem umas tiarinhas dela. E aqui tem várias meinhas, luvas e tocas. Bom, essa foi a primeira etapa de separação. Depois, eu tirei todas as etiquetas, aquelas que vêm de tag mesmo, que vêm com aquele penduradorzinho, aí você destaca. Tem umas que vêm com um cordinho e você corta. E depois eu fui cortando etiquetas. Sabe aquelas etiquetas de instrução mesmo? Eu fui cortando porque é que lá é uma recomendação, inclusive, de enfermeiras. Principalmente nas roupas menores, RNP, que eles usam primeiro. Porque é a que lhe incomoda. A gente mesmo não gosta de etiqueta. Aliás, eu não sei o que tem muito fabricante que ainda coloca aquilo na roupa. As roupas da Carter's, por exemplo, 99% delas, a não ser que o tecido não permita, ela é estampada. O tamanho da roupa e as recomendações na própria roupa. Então, acho que seria melhor tudo isso. Então, fica a dica aí pros fabricantes, né? Aí, gente, depois que eu tirei as etiquetas, que agora é o próximo passo que eu vou fazer. Dentro dos tamanhos, porque assim, eu vou começar, por exemplo, a primeira coisa que eu vou lavar vão ser as roupas RN. Aí, depois eu vou lavar as P's. Eu vou vendo a prioridade conforme vai secando rápido. Aí, depois eu vou pros paninhos de boca, toalha, essas coisas que ela já vai usar agora. Aí, eu vou deixar pro final as roupas maiores, tá? Então, assim, eu vou fazer tudo por etapas por dois motivos. Primeiro, é que devido a essa separação que eu vou fazer, diminui a quantidade de roupas. Segundo, eu moro em apartamento e tem um lugar específico aqui no apartamento que entra sol. E eu vou secar lá, que daí eu já vou falar pra vocês sobre isso, tá? Então, dentro dessas roupinhas aqui, eu vou começar pelas roupas RN, por exemplo. Eu vou separar tecidos, então, tecidos e cores. Então, por exemplo, eu tenho muita coisa de algodão, né? De algodãozinho, que é bóreo, macacãozinho e tal. Então, algodão. Aí, eu tenho também coisas de plush, de roupa, por exemplo, vermelho, roupas escuras. Então, eu prefiro lavar separado, porque vai que isso aqui solta tinta, né? E também tem esses tecidos assim, ó, plush, um pouco mais claro. Então, eu vou separando assim, gente. É moroso, é trabalhoso? Eu, eu, eu não acho, sabe? Eu posso, assim, eu acho que é o momento que eu vou viver. E, em questão de trabalho, gente, a gente vai entrar na questão lavar a mão ou não. Eu, particularmente, não vejo necessidade de lavar a mão, principalmente pela máquina que eu tenho. Mas você vai conhecer a sua realidade, você sabe como que é a máquina que você tem em casa. A minha máquina, como vocês sabem, lava e seca, ela é de tombamento. Então, ela tem, o tambor dela é todo livre. Então, uma máquina de tombamento, ela lava muito mais sensivelmente a roupa, ela estraga muito menos a roupa. Então, não tem necessidade em relação a isso. Outra vantagem que eu vejo de lavar a roupa à mão, é que, querendo ou não, claro, se você se esforçar muito, você consegue fazer isso bem. Mas, quando você lava a mão, você tem um trabalho muito maior pra enxaguar. E eu acho a coisa mais importante na lavagem da roupa do bebê é enxaguar. Pra não deixar nenhum resíduo de produto, entendeu? E a máquina, ela já tem esse trabalhar. E o... ainda mais as máquinas mais modernas, ela tem opções. Por exemplo, a opção que eu vou usar na minha máquina é para um enxaguar maior. Ela tem uma quantidade de enxaguar maior. Ela vai enxaguar quatro vezes a roupa. A seleção que eu vou colocar. Aí, entrando na máquina, né, ainda na máquina, as coisas de lã, eu estou em dúvida ainda se eu vou lavar na mão, no balde, ou se eu vou fazer uma máquina só dela aqui. Não me importa que é pouquinho. Mesmo porque as máquinas mais modernas também tem opção de quantidade. Então, você pode colocar no mínimo, por exemplo. Então, não gasta tanta água, não demora tanto, enfim. Os brinquedos, alguns deles, por exemplo, esses aqui, ó, quando eu for lavar, eu vou lavar na mão. Daí, isso aqui eu vou ter que lavar na mão. Então, eu vou colocar muito pouco sabão, é só para tirar o pó mesmo. E as roupas é assim também, gente. É pouquinho sabão, pouquinho amaciante. Então, mais ou menos, vai ser isso. Em relação ainda à máquina de lavar roupa, uma vantagem muito grande que eu vejo é sobre lavar na máquina, dependendo da máquina, é que eu posso lavar com água quente. E eu acho isso totalmente higiênico. Não é assim tão necessário. Mas se você achar interessante, você pode fazer isso. É lógico que depende do tecido. Tecidos que têm muita coisa sintética, não é indicado lavar na água quente. Então, eu provavelmente vou lavar com água fria mesmo, né? Com ciclo que enxague bem, e não vou secar na máquina. Por quê? Seria uma coisa interessante secar na máquina também, se o tecido permitir, por uma questão de higiene. Mas, as máquinas aqui do Brasil, elas não secam iguais, por exemplo, as secadoras dos Estados Unidos. Então, ela deixa a roupa elétrica, muito amassada. Então, eu não vejo muita vantagem, pra mim, secar na máquina. Então, eu prefiro secar no sol mesmo, né? Já que eu tenho solzinho aqui. Isso é uma coisa muito importante também. Escolher um dia que está bastante sol. Mesmo que a roupa não vai ficar escancarada lá no sol, o que que acontece? Se você tem uma umidade relativa do ar muito alta, e você pendura uma roupa, obviamente, todo mundo já sabe que ela seca, demora mais pra secar. Nesse demorar de secar, pode ser que ela junte ácaros, né? Então, é uma medida preventiva. Outra pergunta que teria que ser, assim, uma das coisas que teria que ser no começo, eu falar pra vocês, mas eu estava já quase esquecendo, quando lavar as roupas do bebê. Eu acho que isso é muito pessoal também. Muita gente fala a partir dos sete meses, que é onde começa o risco do bebê nascer, entrar em trabalho de parto e tal. Então, isso vai muito da pessoa. Eu queria ter lavado até antes, assim, pensei em lavar antes, só que eu estou naquele impasse do meu apartamento, se ele sai o apartamento novo ou não, a tempo da Laura nascer. A princípio, sim, gente, pra quem está me perguntando. Mas eu já vou começar a me programar pra montar o quarto dela aqui, talvez. Não vai ter tudo o quarto dela aqui, porque a gente vai fazer uma gambiarra meio provisória, se for o caso. Então, assim, as roupas dela eu vou lavar. Eu esterilizei duas caixas box e vou guardar nas caixas box todas prontinhas ali, lavadinhas, passadinhas. E falando em passar roupa, sobre passar roupa. Gente, olha, eu li muita coisa sobre isso, sobre passar roupa, porque tem muita gente que passa roupa com ferro bem quente pra questão de eliminar as bactérias. Só que veja bem, quando você aquece uma roupa, você mata as bactérias ali. Só que daqui uma hora, se for pra aparecer uma bactéria, ela vai aparecer, entendeu? Então, não faz sentido passar a roupa só por causa disso. Então, eu vou optar por passar, talvez eu acabe passando todas, porque ali no embalo você acaba passando. Mas eu vou passar só aquelas que ficam feias, amassadas mesmo, por estética mesmo. Porque a questão de passar, eu acho que não é tão importante, tá? Isso é uma opinião minha, é o que eu cheguei à conclusão. E daí, quem quiser levar isso, né? Então, é isso, gente. Outra coisa importante também, é a preparação da máquina de lavar, tá? A nossa máquina, por mais, assim, que nossas roupas, de repente, não são muito sujas, às vezes, ninguém trabalha, assim, com coisas que sujam muito, que às vezes a pessoa trabalha, sei lá, em marcenaria, em oficina, essas coisas que sujam muito a roupa, né? Mesmo assim, mesmo a gente trabalhando e a nossa roupa só transpirando, nós somos adultos, nós temos outras bactérias, outras coisas, e eu não acho interessante a máquina estar, tipo, do jeito que sempre fica. A minha máquina, ela é periodicamente higienizada, porque eu sou dessas, né? Mas, mesmo assim, eu fiz uma higienização especial nela, pra poder lavar as roupas da Laura. A minha é de tombamento, mas, independente de ser de tombamento ou não, é interessante a gente lavar, primeiro, o tambor da máquina, né? Com buchinha. Você pode lavar com buchinha mesmo, água sanitária, porque depois eu vou explicar sobre a lavagem e colocar alguns ciclos, né? Então, eu fiz isso, eu lavei com buchinha e tal, com água sanitária, um pouquinho de detergente, e daí, no meu caso, eu coloquei um ciclo, todo pra bater, de 29 minutos, que é um ciclo um pouco mais delicado da minha máquina, e que ele tem um enxágue maior, que é o que eu vou usar pras roupas da Laura. Eu coloquei esses 29 minutos com água sanitária e água quente, tá? Então, ele rodou lá os 29 minutos. Depois, eu coloquei 29 minutos de novo, esse mesmo ciclo, sem nada. Então, era só água quente ali rolando. E depois, eu fiz mais um enxágue na máquina, só com água quente, que é um ciclo menor que eu tenho ali, que é enxaguar só, tá? Deixei a tampa aberta pra ela secar, porque aquela questão dela ficar fechada ali, abafada, com água também pode juntar mais coisas. E assim, gente, eu sei que eu não vou conseguir eliminar 100% das bactérias, mas o que a gente puder fazer, eu acho interessante, tá? Então, seria basicamente isso. Eu vou começar a separação aqui dos tipos de tecido, pra colocar pra bater e secar, e eu vou mostrando pra vocês. Tchau. 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 Gente, que emoção! as roupinhas ali secando e o cheiro tá uma delícia, tá bem suave, mas um cheirinho de bebê bem gostoso. Gente, mas é isso, adorei compartilhar esse momento com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido útil pra quem nunca fez ainda a lavagem das roupas dos bebês, quem aí tem uma ideia legal também, coloca aqui nos comentários pra ajudar quem tá assistindo também, tá? Gente, esse vídeo mais uma vez traz aquela frase, né, aquele versículo bíblico que fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e a gente tá vivendo isso agora. Deus abençoe, deixa um like nesse vídeo, compartilha, porque é utilidade pública e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, Tchau,